Agora nós estamos saindo aqui do Porto de Churchill e estamos dirigindo direto para o Sloops Cove. Vamos ver o que nos aguarda, já que o Chuaner vai fazer uma caminhadinha de pelo menos 3 km por lá. Vamos lá! Você viu o bônus? Essa é a primeira vez na água, só para te dizer. Oh, com uma bebe! Sim, sim, uma bebe! Cercado de baleias aqui na Hudson Bay. O pessoal jogou um hidrofone na água para que a gente pudesse ouvir um pouquinho o que está acontecendo lá embaixo. E é muito bonitinho! Muito perto da gente! Muito, muito, muito perto! Ao redor de qualquer lugar, você vê uma baleia, baleia, baleia... e uma chegando aqui bem atrás, colada no motor e passando aqui embaixo da gente. Oh, lindo! Olha, elas chegam muito pertinho da gente. Fazem festa mesmo, muito legal! Acabamos de fazer a travessia aqui para a Slopes Cove. Está ventando muito, muito, muito! Segundo o pessoal nativo aqui, é o vento ártico. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Chegamos aqui no Fort Prince of Wales, que tinha como função fazer a defesa daqui da região de Churchill. Muito bonita a fortificação, e o Juguetton está aqui curtindo junto comigo essa vista que vocês podem ver agora. Bora! Eles são muito, muito, muito rápidos, cara!